Música Previsão do tempo na TV Bom Dia Oferecimento Solar Imóveis Compra, venda e locação de móveis é na Solar Imóveis Várias áreas da região sul do país vão ficar em alerta para temporais no decorrer desta quinta-feira A chuva pode vir forte desde a região de Foz do Iguaçu, Oeste e Sul Catarinense em todo o estado do Rio Grande do Sul Já sobre as capitais Florianópolis, Curitiba e em todo o interior do Paraná a situação vai ser de atenção para risco de chuva com moderada forte intensidade que pode vir acompanhada de raios e também de rajadas de vento Toda essa chuva que está sendo prevista pela região sul do país tem a ver com dois fatores O primeiro são os ventos quentes e úmidos que sopram da região norte do país e ajudam a formar áreas de instabilidade E além disso, nesta quinta-feira, um novo sistema de baixa pressão vai se formar próximo à costa do Rio Grande do Sul e estimular a formação de mais nuvens de chuva A chuva acontece desde cedo em praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul e entre a região de Florianópolis e também de Curitiba No Oeste Catarinense e na região de Foz do Iguaçu onde também há risco para chuva forte ela deve acontecer apenas a partir da tarde e ainda vai fazer sol e calor sobre esses locais Também chove entre a tarde e a noite em todo o interior do estado do Paraná inclusive na região de Curitiba A mínima prevista em Porto Alegre nesta quinta-feira de 19 e máxima de 24 graus Curitiba terá mínima de 15 e à tarde esquenta com máxima de 27 graus Previsão do tempo na TV Bom Dia Oferecimento Solar Imóveis Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis